Fala aí meus queridos, hoje vamos comentar sobre um case de sucesso a Magalu e como você pode fazer personagens assim como ela, já que influenciadores digitais estão em alta, seja para representar marca, produtos, serviços ou estabelecer uma metalinguagem e comunicação não só com o público, mas até criar engajamento, exatamente é sobre isso que vamos ver hoje. Olha só, matéria de veículos lá de fora da gringa, CNN, revista Forbes, entre outros veículos mais, relatando o sucesso da Magalu de uma personagem que depois ganhou vida e se tornou influência não só gerando engajamento, estabelecendo metalinguagem, sucesso nas mídias sociais e se tornando uma forma de comunicação com o público, ou seja, não é o bonitinho ordinário, não, é o design que se comunica, que alavanca, que engaja, que conversa com o público, que entende as tendências, que está sempre participando e como é que foi feita a Magalu, hoje eu queria comentar com vocês não só isso, mas te falar qual é a melhor forma, o caminho de você criar personagens como ela, de forma muito mais rápida e principalmente até em termos gráficos melhor, exatamente, ou seja, estou falando de um resultado melhor, gráfico melhor e de forma rápida e com um programa totalmente gratuito que é o Daz Studio, exatamente, inclusive temos não só o curso gratuito aqui pela Cavalier ao Anime, é só acessar o link abaixo, como também temos o curso Premium, tá, então vamos primeiro falar como a Magalu se resolveu, como ela foi feita, etc e tal, olha só, esse aqui é o vídeo oficial, como então dela, e o que você percebe? Para ações no mainstream, como por exemplo, ela foi capa da revista Vogue, já imaginou, o influenciador digital, a Vogue, para quem não sabe, vamos por partes, é nada mais nada menos do que a maior revista de moda de todos os tempos, só aparece na capa dela, só aparece na capa dela, grandes celebridades, seja do meio artístico como modelos ou cinema, e aí eu estou falando de atrizes, etc, ok? E ela estava lá na capa, tá, aqui eles estão falando dos números que são astronômicos, milhões de seguidores com engajamento em todas as mídias sociais, tá, se estabelecendo um sucesso, mas eu quero falar agora da parte técnica, por exemplo, esses gráficos aqui, você vê, a Magalu do dia a dia, que é usada nas mídias sociais, não tem essa qualidade gráfica no render, tá, só para deixar claro, eles usam isso em vídeos que vão ter aí, grande alcance e massa, tá bom? Só para deixar claro, você nem precisa acreditar em mim, é só acessar o canal da Magalu, vamos fazer o seguinte, vamos acessar junto, então, ó, estou aqui no canal da Magalu, vamos pegar qualquer vídeo aqui aleatório, né, esse vídeo aqui sobre games, por exemplo, vai, sobre um jogo, ok, aqui, o que acontece, é, a maior parte das mídias sociais dela, por exemplo, no caso do YouTube, ó, aqui ele tá, tá, tudo bem, beleza, tá rodando sobre o jogo, você vê que ela nem apareceu, ela nem apareceu, ok, vou, deixa eu pegar um, ela normalmente aparece apenas alguns segundos, fala, oi gente, e o render é, falar o português claro com vocês, é um render basicão, o render fraco, ó, tá aqui, ó, aí você vê, e prontinho, aí fica só a voz de off, né, fica só a voz de back, ó, isso aqui é padrão, eles usam sempre essa animação para dar uma introdução em todos os vídeos, e você vai ver que ao longo do vídeo ela não aparece mais, ok, ó, prontinho, e aí, às vezes, eles colocam ela só no final, né, para dar uma coisa de conclusão, ó, como aqui, perfeito, legal, ah, em termos de qualidade de render, vamos falar agora de trabalho, ok, vamos falar aí, ah, do que importa, em termos de qualidade de renderização, o DAS Studio você consegue não só chegar nesse nível, mas superar ele tranquilamente, tá, só para deixar claro, tá bom, ah, o programa é gratuito, ele já tem zilhões, tá, o DAS, gente, só para que vocês entendam, ele possui inúmeros personagens prontos, com figurinos, cenários, itens, acessórios, é um programa totalmente gratuito, perfeito, e ele tem muitas bibliotecas, quando você instala ele, ele já vem com milhares de bibliotecas, ele tem física por tecido, tem efeitos de pós-produção, você não precisa ir para o editor de vídeo, você consegue renderizar, sim, você consegue já renderizar em 4, 8 e 16K, o que que é legal falar do DAS, isso aí é o DAS de fundo, em ação, tá, primeiro, como eu já disse, é gratuito, e ele já vem coisas prontas, como animações, capturas, ele já vem pacotes, os vulgos assets para maquiagem, personalização, inclusive você consegue personalizar 100% os seus personagens, tá, como assim, Eduard? Você consegue pegar, você começa com o modelo do zero, e aí você consegue com poucos cliques, personalizar, mudar a etnia do personagem, olhos, maquiagem, no caso da mulher, figurino, você consegue mudar o biotipo, e sem contar também questões de cabelo, itens, acessórios, colocar animação, para você ter uma ideia, tem na playlist do curso gratuito de DAS, em 2 minutos eu ensino como fazer um personagem anime do zero, tá, aí você fala, e um personagem como a Magalu? Eu, no vídeo tutorial da playlist do curso gratuito de DAS, eu ensino em 15 minutos a fazer um personagem como a Magalu, com animação já prontinho para ser usado, entendeu? Então, assim, o DAS é muito jogo por conta disso. Primeiro, o programa é gratuito, segundo, ele já vem com um monte de biblioteca instalada, com vários personagens, inclusive criaturas como dragão, veículos militares, personagens que você pode usar tanto para ser o seu avatar influencer, né, da sua marca, do seu serviço, como também aí você quer design gráfico, fazer do zero. Sim, você pode fazer do zero, você pode mudar o estilo, sei lá, o estilo elfo, infantil, biotipo de uma pessoa acima do peso, né, bem gordinha, uma pessoa forte, fitness, um bodybuild, você pode fazer o que você imaginar, com poucos cliques. E o DAS tem a integração com todas as outras tecnologias, então se você quiser mandar o DAS, de repente, para um outro programa 3D, para fazer algo diferencial, ele faz uma boa, ele manda, ele também importa, tá? E o que é legal, além de ser prático, fácil, ele não exige tanta máquina, tá bom? Agora, vamos voltar para a Magalu, ou seja, o que eu estou aqui com a dica do vídeo, é que você pode fazer personagens como a Magalu, até melhor, bem melhor, e com programas gratuitos, tá? Agora, eu quero voltar para a Magalu, para que você entenda. E aí, olha só, gente, ou seja, nas mídias sociais, eles fazem um render mais simples, e nos principais vídeos, eles fazem um render com melhor qualidade, tá? Por exemplo, você vê aqui, simulação de tecido, ela se mexe, a roupinha dela se mexe junto, isso o DAS Studio possui, tá bom? E aí, olha aqui, ela é em ação nas mídias sociais. Ó, aqui, composição, a maioria é composição que é feita no Photoshop. Agora, vamos falar aqui dos movimentos, tá? O DAS, a agência que foi contratada para fazer a Magalu, uma agência que ela utiliza, sim, Essa roupa aqui, tá? Da Nigro, são roupas sensoriais, de multi-cap, de captura de movimentos, né? Com esse capacete, com esse headset aqui, também para fazer capturas faciais. Eu vou te falar uma coisa, deixa eu te dar uma boa notícia. Com a sua webcam, você consegue capturar movimentos do seu rosto, e passar para o seu personagem no DAS Studio, tá? Então, você consegue olhar para a câmera, olhar para o seu smartphone, ou webcam, ou smartphone, Fica aí ao seu critério, e consegue com um clique só passar tudo em tempo real para o DAS Studio. Então, não precisa de toda essa parafernalha em tecnologia, tá bom? Então, já dá para criar o seu avatar, o seu personagem, o seu influência numa boa, ok? E aqui, tudo bem, as roupas, eles só usam as roupas porque eles vão fazer capturas de movimento. Segundo, ah, Edward, mas no DAS eu consigo fazer animação? Sim, você consegue mover, ele já vem, os personagens, quando você cria eles, automaticamente eles são ringados. Ou seja, eles já tem os controles sobre as ações e movimentos do corpo, ponto. Segundo, essa roupa aí, gente, não é necessária, até porque já tem várias capturas gratuitas para você aplicar com um único clique. Ah, Edward, no curso gratuito abaixo é ensinado? Sim. E no Premium a gente vai muito além, porque no Premium é um curso avançado, que vem com mais de 100 aulas. O Premium, eu mostro, não sou eu, mas os profissionais aqui da Camalhão, mostramos como você criar diferentes tipos de personagens com alto nível gráfico, né? Bem acima da Magalu, e bem como criar, aplicar física, captura facial, como você está vendo no fundo, interação, integrar com outras tecnologias. Até com tecnologias como a Real Engine e Unity, aplicar física do cabelo, tecido ou, Edward, eu fiz uma roupa e eu quero colocar no meu personagem. A roupa, sei lá, eu fiz no Blender ou qualquer outro programa e eu quero trazer para o Data Studio, é possível. Ah, eu quero aplicar a captura facial também. E tudo isso é ensinado no curso avançado Premium, eu estou deixando o link abaixo aqui, tá bom? E o que é legal, o nosso maior diferencial é que todo mês você recebe atualizações do curso e tem direito a suporte 24 horas e tudo isso é vitalício. Ou seja, sempre você vai receber atualizações do curso de forma vitalícia e o suporte 24 horas, tá ok? Olha só que legal aqui, ó. Aí, aqui, é isso que eu queria comentar com vocês. Esse programa aqui, inclusive é o programa que é o Cinema 4D, é um programa que a gente tem o curso gratuito dele, tá? Já foi ensinado. Eu vou ser direto com vocês. O tempo de você criar uma Magalu aqui, você já criou uns 100 personagens no Data Studio. Uma Magalu, você sendo um bom modelador e animador, você demora mais ou menos dois dias para fazer. Um dia é só para modelagem, outro dia você vai aplicar aí o mapeamento, o skin, você vai aplicar o ringue e tudo bem. E aí, no terceiro dia, você vai criar as animações ou aplicar capturas, tá? Então, vamos deixar redondo aí. Três dias para poder parir o Mamalu da vida, tá? O que é isso no Cinema 4D? Já no DAS Studio, tudo isso que eu comentei com vocês não dá nem três horas. Dá mais ou menos aí uma hora e meia, tá? Então, o DAS acaba sendo muito mais jogo, tá? Principalmente para você que é criador, que é design gráfico, ou design digital, criador de personagens, ou que de repente nem é. Mas você precisa criar rápido, para ontem. Seja para clientes seus, ou para o seu serviço, para a sua marca, para o seu produto, tá? Indiferente, olha que legal. Esses enders aqui, beleza, são de boa qualidade. Mas o DAS faz melhor. E eu mostro isso na prática, tá? Isso aqui é legal, olha só. E aqui tá mostrando, né? A forma como ela foi influência, por exemplo, no meio da moda. É óbvio que assim, gente, vão ser racionais, né? A gente sabe muito bem que por trás disso tem uma grande agência publicitária que tá pagando verba, bus. A gente chama isso de bus, ou seja, gerar notoriedade. Ou seja, ser conhecido na mídia. Existe uma grande agência bancando para ela aparecer aqui junto com os celebridades. Ela não começou, eu falo para mim, cara, com vocês. Ela não começou, tipo, ó, é um avatar virtual. O gráfico é muito show e não sei o quê. Não. Ela começou, sim, obviamente, tendo uma ação de investimento e de marketing maciça. Qualquer um dos meus alunos faz um personagem melhor do que esse da Magalu, tranquilo, tá? Aí vem a pergunta, ué, ela se movimentando, esse cabelo liso, ela mexendo para lá, para cá. Eu consigo fazer de uma boa? Consegue. Ela estuda consegue, tá? Então, assim, o mais forte dela é o que está por trás, que é o investimento em marketing, tá? O investimento publicitário. Porque até você fazer um personagem criar engajamento, leva tempo. A não ser que você tenha uma estratégia muito bem definida, por exemplo, de trabalhar... O que faz viralizar hoje um vídeo? Normalmente, é duas coisas, gente. A parte do humor, ok? A parte do humor, que tem que estar atrelado a coisas que estão no hype do momento, seja da política, do esporte, de alguma celebridade que pisou na bola, ou tem que ter um jeito divertido, ou uma forma, sei lá, um sotaque, tem que ter um trijeito divertido. Ou seja, você tem que pegar algo que está em alta, o jeito tem que ser carismático e divertido e tem que atrelar também com coisas do momento, com personalidades. Então, você tem que trabalhar esses trijeitos e aí, sim, ok? Tentar trabalhar aí com um avatar, ok? Você tem que... Para estar no meio do povão, se é o povão que você quer, é... Se não é nichado o seu público, se é o povão que você quer alcançar, tem que ser algo que esteja na mente da geral, falar o português, claro, tá? E aí, enfim, aí aqui, ó, continua falando dela, aqui as animações. Deixa eu até... Para pausar aqui, deixa eu mostrar uma coisa. E aí, o que acontece? Ó, você pega aqui, por exemplo, ó, aqui, ok, movimentação, ó, Adidas. Você percebeu isso aqui? Ó, 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 Adidas, ó, ela tá com um agasal da Adidas, entendeu? Então, assim, você vê que por trás tem marcas bancando, porque como ela ganhou notoriedade, a maior plataforma dela é o próprio Magazine Lisa, e ganhou notoriedade, marcas acabam bancando, pagando para ter a sua marca veiculada a uma personagem. E como é um personagem digital, o risco de, falou, porque ele está de cair, ó, Netshoes de fundo, a academia Netshoes se sentiu mexendo, né? Então, o risco de ser o mesmo influencer digital, de, sei lá, cair no escândalo da Shabu, é zero, porque não é uma pessoa. Então, eu posso controlar ela do jeito que eu quiser, sem arriscar a veiculação da minha marca, tá? Perfeito? E olha só, aí eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui, ok? Aqui, aqui ficou legal o Ranger, né? Óbvio, né? Não é no nível ultra realista, como outras tecnologias, como o Meta e uma, né? Mas, enfim, ficou legal, com a composição boa. E essa movimentação do vestido e tal, e tudo mais, do cabelo, o DAS Studio, ó, principalmente aqui do vestido da roupa, ó, aqui, ó, a Maria Menina. Mais uma vez, ó, isso aqui é ensinado. O DAS, ele tem uma ferramenta chamada Deform, que é uma ferramenta justamente para tornar a roupa leve, para criar essa simulação de tecido. Ou seja, o DAS, ele possui engine, ele possui motor para simular questões como vento, chuva, roupa, tecido, cabelo. Então, isso daí tem e é ensinado no curso Premium, tá? Ok, meus queridos? Então, eu peço que vocês acessem o link aqui abaixo. Fique à vontade para deixar toda e qualquer dúvida. Aproveita, entra lá nos nossos grupos no Tanger e no WhatsApp, tá bom? Ó, ela vai ser em programas de televisão, a mídia no geral, ó. Mas você vê que a parte de captura é feita, né? Em estúdio, mas você não precisa, porque o DAS Estúdio permite, inclusive, que você pegue capturas de um vídeo e aplique no seu personagem, além de capturas faciais do seu rosto. Ou seja, o DAS é uma solução não só completa, gratuita e o melhor de tudo. Você tem tanto o curso gratuito aqui abaixo, quanto também o curso Premium, que tem mais de 100 aulas, recebe atualizações mensais, suporte 24 horas, tá ok? Nós que somos estúdio de animação, queremos estender aí essa dica para vocês, de que o DAS é muito jogo para você criar, não só a sua própria influência digital, mas até com melhor qualidade e muito mais rápido. E aí, que se faz a diferença, tá bom, galera? Aí você fala, ah, mas por que o pessoal optou por aquele programa, sei lá, o Cinema 4G e outras tecnologias? Você percebeu, o livro da verba publicitária deles, foram mais de 300 milhões investidos. Ah, amigo, com 300 milhões investidos, eu faço uma longa metade da Disney, entendeu? Então, assim, para você que é um desenvolvedor independente, um design independente, é muito mais jogo usar o DAS Estúdio, tá? Você vê, até com personalidades como a Loki, a Anitta, a Ludmilla, entre outros mais, ela teve, ou seja, ela é mixada com produtos de marca que transita em grandes nomes. Por isso que ela faz sucesso nas mídias sociais, não é aquele sucesso orgânico que veio do nada, não. Então, veio, sim, de muito investimento para ela estar, entre aspas, ali, né? Para ela estar, poxa vida, no remeleixo, junto com grandes celebridades, artistas, na mídia grande, tudo isso é pago e aí faz com que, sim, ela tenha um engajamento. Não estou desmerecendo o trabalho, estou dizendo que existe todo um trabalho de marketing por trás, mas você que quer fazer o seu avatar, o DAS Estúdio é muito jogo, tá ok? Foi um prazer novo compartilhar essa dica com vocês. Até mais!